Bom dia! Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a Prolílian do Instituto Anjos Solidários do Seymar e José e faço parte do mini-grupo 1A Família, Crianças. Desejo a vocês um ótimo dia e que todos estejam muito bem. Hoje a Prolílian cantará algumas musiquinhas e recitará um poema. Vamos dar início com a música? Vamos lá? Fui morar numa casinha infestada de cupim-pim-pim Saiu de lá, 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 uma lagartixa, xá Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim A lagartixa! Fui morar numa casinha infestada de florzinha Saiu de lá, 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 uma princesinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha infestada de morceguinho Saiu de lá, 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 uma bruxinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Ah, dona bruxinha Que feio! Vamos agora da baratinha? A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem o pé peludo rá, 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 rá Rá, 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 rá Rá, 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 rá eg A barata diz que tem uma cama de marfim É mentira da barata, ela tem é de capim Ha ha ha, ro ro ro, ela tem é de capim Ha ha ha, ro ro ro, ela tem é de capim A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem é cascadura Ha ha ha, ro ro ro, ela tem é cascadura Ha ha ha, ro ro ro, ela tem é cascadura A barata diz que tem cabelo cacheado É mentira da barata, ela tem coco raspado Ha, 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 ho, 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 ela tem coco raspado Ha, 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 ho, 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 ela tem coco raspado Ah, dona barata, que coisa feia, tá mentindo? Não pode não, dona barata Vamos passear na floresta um pouquinho, crianças? Vamos passear na floresta enquanto seu lobo não vem Ui, vamos passear na floresta enquanto seu lobo não vem Seu lobo está? Está querendo saber se vocês estão se alimentando bem Sim, muito bem Vamos passear na floresta enquanto seu lobo não vem Vamos passear na floresta enquanto seu lobo não vem Seu lobo está? Está querendo saber se vocês estão lavando bem as mãozinhas Hum, muito bem, muito bem Vamos passear na floresta enquanto seu lobo não vem Vamos passear na floresta enquanto seu lobo não vem Seu lobo está? Está! Mandando beijos para todos vocês! Ah, seu lobo! Nem do seu lobo não é mal não, crianças! Agora, a prolilha contará o poema da flor amarela. Hum, a florzinha amarela! Quem teve esta ideia, quem escreveu este poema, poema este pequeno, foi Cecília Meirelles. Podemos dar início? Vamos lá! A flor amarela. Hum, olha a janela da bela arabela. Que flor é aquela? Que arabela molha? É uma flor amarela! Amarela é esta! Olha, crianças, a flor amarela! A flor amarela, Cecília Meirelles. Foi um pequeno poema falando da flor amarela, arabella! Que bela! Crianças, eu espero que vocês tenham gostado. Crianças, um ótimo dia!